Música Boa tarde, é complicado ficar de fora né, logicamente que eu não queria estar de fora principalmente de um jogo desse, mas acabou acontecendo comigo e com o Rafael né, duas perdas aí como acertei para o jogo de São Paulo, mas a gente veio aí e incentivou a equipe, eu acho que a gente fez um grande jogo no segundo tempo, o primeiro tempo acho que ficou abaixo, mas o empate nos deu a segunda colocação de novo do grupo né, então hoje a gente só depende da gente, a gente sabe que vai ser um jogo difícil contra o Red Bull lá, onde o Red Bull investe muito, acompanhando o jogo ontem, o segundo tempo acabou dando tempo de acompanhar, então é equipe forte e a gente tem tudo para fazer um grande jogo lá e conseguir a vitória, porque hoje só depende da gente para a gente conseguir a classificação. Nesse jogo contra o Red Bull, o Red Bull no começo do campeonato ele brigava para se manter na elite, hoje ele já está a três pontos do Linense, dois pontos do Linense, e briga por uma classificação assim como o Botafogo, mas o Botafogo dependendo apenas das suas forças né, e um outro fato, o Botafogo já vai saber dos resultados dos seus concorrentes, o São Bernardo e também do Ituano. Isso é uma pressão a mais ou é mais tranquilo já sabendo o que o Botafogo precisa para fazer lá em Capilas? Para mim é bom desde que o resultado aconteça a favor do Botafogo né, como você falou a gente joga no domingo às sete, se por acaso o Ituano perder, a gente vai entrar mais tranquilo para jogar contra o Red Bull, agora ao contrário, o Ituano ganhar, a responsabilidade passa para o nosso lado, de ter que vencer o Red Bull para voltar à segunda colocação, então a gente vai treinar forte hoje, amanhã já tem mais um treino para poder fazer a viagem lá para Campinas, e a gente tem tudo para fazer um grande jogo e a gente está no caminho certo para conseguir a nossa classificação. Vou fazer uma pergunta para você, você não pode responder assim, isso é com o professor Moacir. No jogo contra o São Paulo, a gente imaginava que ele ia trocar uma peça por outra, mantendo o esquema tático, com um volante saindo um pouquinho mais e com dois volantes presos né, ele foi um atacante e acabou surpreendendo todo mundo. Na partida contra o Red Bull, pela boa atuação que o time teve com três atacantes, e precisando até para garantir ter um alívio na última rodada, você acha que o Moacir deve manter o mesmo esquema tático um pouco mais ofensivo, com três atacantes soltando um pouco mais aí os laterais, vocês, e também os jogadores de frente? Eu acho que tem a minha volta do Rafael automaticamente, creio eu que a gente volta para ser titular, tem a suspensão do Bileu né, não sei como a surpresa, mas com a saída também da suspensão do Medeiros, Fernando Medeiros, creio que o Thyssen deve jogar ali nesse meio campo ao lado do Marcão, e com a minha volta do Rafael, ele deve empurrar o Pituca para frente, Francis aberto de um lado e o Rafael Basso no meio e o Marcão de centroavante, creio eu que vai ser isso. Agora eu não sei nem a cabeça do Moacir, vamos ver no treino hoje o que ele vai fazer, mas na minha cabeça deve ser esse o time que vai começar jogando. Leonardo, a gente teve acesso aos números da fisiologia, da preparação física, você se não é o que corre mais, está sempre entre os que mais correm pelos números do GPS, só lá em Lins, por exemplo, que foi o seu último jogo, foram mais de 10 quilômetros percorridos durante toda a partida. O que isso influencia para você, você ser o jogador que mais corre, é um mérito seu, sempre foi assim nos times que você passou, o que influencia para você saber esses números, você ser o jogador que mais corre pelo Botafogo? Eu sempre fui um cara que corri bastante, principalmente o lateral é o cara que corre mais, mas igual aqui no Botafogo nunca aconteceu, de todos os jogos, as nove rodadas acima de 10 quilômetros. Todos os clubes que eu passei, às vezes um ou outro jogo, acabei correndo 11, 10, 12, mas aqui no Botafogo está sendo muito bom, me sinto bem preparado fisicamente e por isso que tem acontecido isso, em todos os jogos eu tenho corrido acima de 10 quilômetros. Fernandinho, para fechar da minha parte, a gente comentou muito, desde o primeiro jogo contra o Palmeiras, tinha aí alguns assuntos, por exemplo, vencer um grande, coisa que o Botafogo ainda não conseguiu, porque pode ter mais uma chance de passar para a próxima fase, muito provavelmente contra o Corinthians. E fica esse tabu de não ter vencido ainda fora de casa, provavelmente poderá ter uma chance contra o Corinthians, mas tem esse duelo contra o Red Bull. Isso, de certa forma, ainda está incomodando ou vocês já sabem que a responsabilidade e a classificação é mirar esse objetivo, vencendo ou não fora de casa? Incomoda sim, até pela equipe que foi formada aqui no Botafogo, pela equipe que a gente tem, a gente sabe que poderia já ter vencido um jogo fora, coisa que não aconteceu. E como a gente conversou aí há pouco, dependendo do resultado, vai obrigar a gente a vencer do Red Bull, não tem outra forma. Ao contrário, se o Ituano perder no sábado, a gente entra mais tranquilo, podendo até perder para o Red Bull, mas não é nosso pensamento. A gente vai ir para lá para poder conquistar essa vitória contra eles, porque a gente tem um grande time e a gente precisa vencer. E como você falou também, a gente não venceu um grande. O pensamento, primeiro, é classificar, e depois, quem sabe, a gente não pode tirar o Corinthians no mata-mata. E aí E aí E aí Obrigado.